A coisa ficou feia no BBB gente, presta atenção, Juliette falando com Camila e olha o que pegou, preste bem atenção Caio disse que não iria votar em Juliette, o que ele fez? Votou, Juliette desabafou com Camila sobre isso e é o que a gente vai ver Me desculpa se você tá ouvindo algum barulho de chuva, é porque tá chovendo muito forte aqui onde eu moro E enfim, eu acho que até vai cair a luz daqui a pouco Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, estamos na reta final para chegar aos 100 mil E gente, me segue lá no Insta, primeiro link na descrição, tô te esperando lá, beleza? Simbora, vamos ver o que tá pegando E é óbvio, antes da gente começar, dou sempre aquele reforço lá no Insta, primeiro link na descrição Dá aquela força que falta bem pouquinho pra gente chegar a 1.900, beleza? Vamos ver o que tá pegando aqui com a Juliette, Camila E não votei, ele votou em mim, pronto, ele votou em mim, eu já entendi, eu não sou prioridade pra ele Ele teve uma conversa comigo no quarto, disse claramente que eu não era opção dele Cogitando a hipótese de fio que está E aí, o que que acontece? Tudo bem, votou, votou, ele não me prometeu, ele só disse isso Ele disse que não, que eu não era opção dele, eu falei, tenho certeza, Caio É, a bichinha é retada, vai pra cima mesmo, hein Juliette, sem papas na língua O que que você acha da Ju, você acha que a Ju tá certa, tem que ir pra cima mesmo pro Caio Ela chegou e perguntou pra ele, tem certeza, Caio, você não votou em mim É uma coisa do João, né, não foi o João que votou na Pocah e disse que não O pessoal tá meio fingindo dentro, meio que fingido, né, dentro do BBB com medo de paredão Tão acabando mentindo, mas gente, é aquelas Você pode ir pra paredão do começo ao fim do BBB Quem elimina é o público Não a casa A casa nem elimina ninguém, quem elimina é o público Enfim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like Voltamos mais tarde com mais vídeo Tamo junto, meus queridos Se puder, me segue lá no Insta, primeiro link da descrição Tô te esperando lá, é nóis